Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de phishing. Pessoal, vamos falar um pouco do freio DC. E a gente, a eterna polêmica que o pessoal fala, ah, mas as DC são presas, as DC são isso, as DC são aquilo, e vamos lá. Pessoal, a DC, eu particularmente sou purista, sou purista, eu nunca tive uma DC, e não vejo tanto a necessidade de eu ter uma DC. Eu gosto de cair e tira solta, bem solta, e é isso que eu gosto. Mas eu acho as DC uma ótima opção, pra quem quer ter uma DC, quem quer ter um sistema anticabeleira eficiente e tal, eu acho que é válido as DC. Eu tenho minhas restrições quanto assim, ah, não sei se o cara depois vai, se a DC quebrar, ou se a DC der algum problema, se o cara vai conseguir pescar com uma cair e tira normal. Essa é uma das principais preocupações minhas, porque muita gente que começar com a DC, depois não vai saber pescar com outra carretilha. Mas vamos lá falar sobre a DC, e o que o pessoal fala que a DC é presa. Os feedbacks que eu tenho, eu conversei com muita gente que tem DC pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Porque o Júlio, outro dia, fez uma consulta pra mim, e eu falei, Júlio, segundo um tempo, eu vou colher informações e respondo pra você. Então o que que acontece? A gente tem dois extremos das pessoas reclamando da DC. Em duas situações. Com iscas muito pesadas, e com iscas muito leves. O que que é isca muito pesada? Ah, pra mim isca muito pesada, ou pesadas, são de 15 gramas pra cima. Iscas muito leves, são de 7 gramas pra baixo. Então vamos falar sobre elas. Nessas duas faixas, a gente ouve muita reclamação do sistema DC. Do sistema DC ser preso. Não vou falar de durabilidade e tal, porque aí são outras questões, a aplicação, tudo isso vem, vem, faz parte dessa conversa toda. As DC, nesses dois perfis, são dois perfis que tendem a ter muito high spin, muito alto giro e muito excesso de mão do próprio pescador. Ah, Chibu, mas eu sei arremessar. Beleza, não tô falando de você, tô falando da outra maioria que achou a DC presa. Porque essas duas, essas duas faixas, esses dois públicos, essas duas faixas de isca, geram muito high spin. Muito peso, você, normal, Amazônia. Ah, pô, mas eu vou pra Amazônia e um amigo meu foi pra Amazônia e ele usou a DC e achou horrível porque ele arremessa mais com o acurado dele, ele arremessa mais com a Scorpion dele, ele arremessa mais com não sei o que lá. Vai arremessar mais. Se você tiver o mesmo tipo de isca e vara, a tendência é que a DC freie um pouco mais mesmo. Por quê? Porque por muitas das vezes, quem tem a sensibilidade das carretilhas soltas, vai fazer o arremesso e vai fazer o setup, que por muitas vezes você vai ver, se você conseguisse filmar o seu arremesso, que por muitas vezes ele vai ameaçar, atropelar, ele vai ameaçar a cabeleira, porém não vai dar a cabeleira. E nesse ameaçar dar a cabeleira, se é o sistema DC, ele já atua. Então ele já tira um pouco de giro do carretel. Tirou um pouquinho de giro, tirou um pouquinho de eficiência. E isso acontece diversas e diversas vezes. Então você tem a carretilha mais presa. Ela freou mais vezes. Ok? Ah, isso com isca pesada e com isca leve. Tipo, a mesma coisa, pessoal. A mesmíssima coisa. Porque as iscas leves você tende. E é quase que uma necessidade, principalmente com iscas muito leves, de você dar mais braço. Tanto que as carretilhas BFS, elas tem o freio muito forte. Então você vai pegar uma DC com isca muito leve. Você vai dar aquela estilingada, que é por muitas vezes necessária. E isso vai gerar o alto giro. Gerou o alto giro, o freio atua. O computador vai ler como um excesso de giro. Probabilidade alta de cabeleira. E aí ele vai atuar. Então por isso que nesses dois casos, a tendência é que sim, você ache e ela resulte em uma carretilha um pouco mais presa. Quando eu falo um pouco mais presa, é pouca coisa mais presa. A não ser que você esteja fazendo o que a maioria faz. É cada vez colocar mais mão. Quanto mais mão você colocar, mais o freio vai atuar. Isso é em qualquer sistema de freio. Seja no magnético, seja no centrífugo. O centrífugo você sente muito isso. E seja no DC. Por quê? A tendência é que o cara se empolga com aquele barulhinho. O cara está dando uma puta de uma paulada. E aí o freio vai atuar. Porque você pegou o excesso. Você praticou o excesso. Então o freio tem de atuar. Mas para eu conseguir arremessar no mesmo lugar com essa daqui, eu preciso botar mais força. Tente fazer o exercício ao contrário. Tente ir com menos força. Para ver se você consegue entender o que o computador está lendo. E fazer com que você ache o limiar do sensor do computador. Da sensibilidade do computador da DC. Aí você vai conseguir com que o freio atue menos. E aí você vai conseguir achar o limiar de eficiência desse freio. Ah, eu preciso ir mais do que esse limiar. Aí você vai ter que compensar esse arremesso. Dando mais força. razoavelmente mais força. Para que o freio, mesmo atuando, você consiga chegar no seu alvo. Então eu acho assim. Sistema DC. Para quem gosta. Show de bola. Mas entender esses conceitos de que o freio. O sistema, o computador é inteligente. O computador é inteligente. Mas o computador é ao mesmo tempo. Inteligente e burro. Ele chegou em uma velocidade de giro. Que ele acha que vai dar cabeleira. Ele vai atuar. Ele não vai ficar olhando. Ah, está dando cabeleira ou não está. Está dando cabeleira ou não está. É um parâmetro que ele tem lá. Lá dentro. Então, chegou nesse parâmetro. Ele vai atuar. Fala, putz, mas não precisava. Dava para ir. Ele está nesse parâmetro. Ele está acertado. Ele está ajustado para esse parâmetro. Beleza? É isso que é necessário entender. Beleza? Um abraço. Até a próxima.